Música Primeira leitura Livro de Esther Naqueles dias, a rainha Esther, temendo o perigo de morte que se aproximava, buscou refúgio no Senhor. Prostrou-se por terra desde amanhã até ao anoitecer, juntamente com suas servas, e disse Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, tu és bendito. Vem em meu socorro. Pois estou só e não tenho outro defensor fora de ti, Senhor, pois eu mesma me expus ao perigo. Senhor, eu ouvi, dos livros de meus antepassados, que tu libertas. Senhor, até ao fim, todos os que te são caros. Agora, pois, ajuda-me. A mim que estou sozinha, e não tenho mais ninguém senão a ti, Senhor meu Deus. Vem, pois, em auxílio de minha orfandade. Põe em meus lábios um discurso atraente, quando eu estiver diante do leão. E muda o seu coração, para que odeie aquele que nos ataca. Para que este pereça com todos os seus cúmplices. E livra-nos da mão de nossos inimigos. Transforma nosso luto em alegria, e nossas dores em bem-estar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A jovem esposa do rei da Pérsia, Esther, toma conhecimento de que, devido a intrigas palacianas, fora decretado o extermínio dos hebreus deportados no reino. A rainha, na tentativa de salvar o povo a que pertencia, decide expor seu perigo, intercedendo por ele, junto do marido. Mas, antes de se apresentar ao rei, apresenta-se ao Senhor, numa atitude de penitência e de oração. Assim, reconhece que o verdadeiro rei é Deus, e professa que ele é o único. Só ele pode salvar o seu povo. Apresenta-se diante de Deus na sua pequenez e fragilidade, e fala-lhe da sua solidão. E Deus escuta a sua súplica angustiada. O só é o único auxílio daquela que está só. A distância torna-se proximidade. Esther lembra a Deus as suas promessas em favor de Israel, e, por outro lado, confessa o pecado do seu povo. As promessas de Deus e o arrependimento do seu povo levam-na a pedir ao Senhor a salvação da sua gente e a pedir para si mesma a coragem, a sabedoria e a ajuda necessária para cumprir com êxito a sua missão de intercessora. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.